O vice-presidente Michel Temer está em Haia, na Holanda, onde participa da terceira cúpula de segurança física nuclear. Representando o Brasil, Michel Temer chefia a delegação brasileira. No encontro, ele defendeu a eliminação de todos os arsenais atômicos do mundo e disse que a atividade nuclear deve ser admitida somente para fins pacíficos.